Posto Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que já está na internet uma lista de postos que cometeram irregularidades na venda de combustíveis. 409 milhões de reais para transporte e alimentação escolar estão disponíveis nas contas correntes dos municípios, estados e do Distrito Federal. E ainda, Olimpíada do Conhecimento reúne 800 competidores de todo o país. 82% são beneficiários do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!